A Educação da Vontade, Jules Payot. Antes de tudo, vale dizer que o tema e assunto desta obra é um contrassenso ao que se escuta dizer sobre vida intelectual e desenvolvimento. Porque aprendemos pelo senso comum que devemos educar a intelectualidade, e esse livro traz a ideia de que antes é preciso educar a vontade. E a vontade passa pelo querer. Portanto, educar a vontade é vencer a fraqueza da vontade, e isso significa dominar seus estados afetivos, superar os instintos hostis ao domínio próprio. E para o autor, uma das funções da Educação da Vontade é ordenar e organizar desordem interior, e o que ele chama de anarquia das inclinações instintivas. E ele vai dizer que muitos dos atuais escritores estimulam com suas obras os instintos mais inferiores em vez de escrever ao despertamento do nosso intelecto. Ou seja, trabalham com as excitações dos instintos humanos mais inferiores, e com isso a grandeza humana decai cada vez mais. A causa de quase todos os nossos fracassos, vai afirmar o autor, é a fraqueza da vontade. É o nosso horror ao esforço, principalmente ao esforço prolongado. Nossa passividade, leviandade, nossa dissipação, são fundos emocionais para a preguiça, a preguiça mental, a preguiça intelectual. Para Payot, a ociosidade, a passividade, a indolência, são estados fundamentais da alma, que obstaculizam a continuidade do esforço. Esforçar-se, portanto, é renovar a luta diária contra esse estado natural do ser. E na concepção de Julie Payot, parece que os seres humanos tentam atravessar a vida desprendendo o mínimo esforço possível, especialmente o esforço de reflexão. Os seres humanos, ao que mostra a experiência, não gostam de pensar. E se o faz, o faz pelo menor tempo necessário, por força da obrigação, ou porque não achou outro meio de fazer aquilo, sem que precisasse gastar energia pensando. E o autor vai fazer, então, a seguinte alerta, na página 25. A inteligência enfraquece por falta de exercício, e com ela a atenção e o vigor do raciocínio e da reflexão. Segundo o autor, se o sujeito não cria uma ordem de preocupações intelectuais, não conseguem escapar de um embotamento intelectual gradual, até perder quase por completo a habilidade de raciocinar. E ele vai chamar esse processo de frouxidão da alma, que é o estado de ser em que o indivíduo fica entorpecido mentalmente, incapacitado de trabalhar a própria inteligência. Na prática, isso se manifesta em um considerável hábito de falar ou andar de um jeito mole, lento, ou sempre bocejando antes de falar, demonstrando claramente indisposição para qualquer coisa, até mesmo para falar. Porque conversar exige certo esforço de raciocínio, e nesse estágio de frouxidão da alma, o sujeito sente preguiça de pensar. Faz tudo fiamente, tristemente, frouxamente. Serão as palavras do autor sobre isso. Estes se apegam a algo para ler. Leem apenas os títulos. Por isso não exige esforço mental, mas se recusa a ler o conteúdo porque isso exigiria energia cerebral e sua mente está letárgica, anestesiada. Suas únicas conversas ou assuntos se resumem a conversações estéreis, sobre novelas, filmes ou videogames. E seus assuntos giram em torno de críticas, zombaria ou maledicências, fofocas no geral. Pois é dessas atividades passivas que tira suas únicas alegrias da vida. Uma vez que toda felicidade demanda um esforço ativo para construí-la ou alcançá-la. Por exemplo, conseguir uma vitória num jogo, numa competição, obter um conhecimento de um livro, conhecer um lugar novo, aprender um ofício ou uma profissão. Tudo isso gera um prazer e alegria que, ao final, antes tem de se passar pelo esforço de treinar, de praticar ou de estudar por um determinado tempo. E isso é algo que o preguiçoso intelectual não se dispõe a fazer. Daí se limita a tirar o pouco de prazer que consegue daquelas atividades pouco nobres, como fazer intrigas, contar fofocas ou se divertir com a miséria dos outros. É um prazer sórdido, mas é o único possível de obter sem fazer esforço intelectual. E os preguiçosos intelectuais aceitam essa forma inferior de viver para não ter de reeducar seu espírito e sua vontade. E Jules Payot vai dizer que a preguiça do espírito se traduz por uma propensão a pensar apenas com as palavras, sem nenhuma forma de labor intelectual. Segundo o autor, o esforço intelectual demanda atenção, meditação e concentração em si mesmo. Porém, nesse caminho de domínio de si mesmo, um grande obstáculo é a crítica dispersa. Na visão de Jules Payot, o ato de criticar as coisas, apontar as dificuldades, destacar as coisas negativas, é a forma mais prática de gastar energia com aquilo que nada produz. Em vez de criticar, é preciso criar, construir uma nova realidade. E outra grande observação do autor é que nossa vontade só pode ser conquistada por meio de um trabalho longo e dedicado. Um esforço consciente nessa direção. O domínio de si mesmo não é um direito, nem um fato. É uma recompensa, vai dizer o autor. Todavia, esse esforço ao trabalho não se desenvolve apenas por se saber o que precisa fazer. Ou seja, não é algo que se desperta apenas no âmbito da razão e da inteligência. Para Jules, a força instigadora dos atos emana sobretudo da sensibilidade. Exemplo disso é o alcoólatra. Se bastasse saber uma coisa pelo estado da razão ou da consciência, ou inteligência, não haveria bêbados caídos pelas praças e nem morrendo de cirrose. Simplesmente todos seriam comedidos em seu vício, pois todos sabem as consequências à saúde de tal hábito de beber em demasia. Contudo, embora saibam disso, continua a beber. A vontade, vai dizer o autor, é despertada pelo conhecimento sensível, afetivo, e não unicamente pelo saber intelectual. E, para explicar bem isso, o autor vai recorrer ao conceito de sentimentos adquiridos, e vai falar então dos estados afetivos na vontade. Segundo o autor, os sentimentos, embora naturais, falsificam nossa percepção da realidade. E surgem a partir de uma autossugestão do nosso amor próprio, como forma de nos fazer fingir um estado emocional determinado não pelo que está acontecendo de fato, mas pelo modo como aquilo poderia se tornar mais agradável para nossos sentidos. Esses sentimentos, portanto, surgem como crenças autoilusórias, mesmo que sacrifiquem a própria verdade para nos deixar psicologicamente mais confortáveis conosco mesmo. E um exemplo bastante evidente disso, dessa autoilusão, vai ser citado pelo autor ao dizer sobre a sensação com a qual somos persuadidos de que tudo o que pensamos é verdade. Tudo o que dissemos é sempre o melhor, a melhor versão dos fatos, e de que todas as nossas opiniões interpretam melhor a veracidade das coisas, do que as opiniões de qualquer outra pessoa. Na página 61, o autor chega a chamar isso de onda emotiva, de percepção afetiva e nem um pouco racional. Se observarmos a sociedade, a gente vai dizer de um paiô, veremos de forma bem manifesta que as ideias só movem o mundo indiretamente. São os sentimentos quem o faz de modo direto. E outra afirmação do autor sobre isso será que a vontade de uma nação ou de um grupo político é resultante de estados afetivos. As ideias puramente têm pouca eficácia para conduzir os povos. Surge então o desafio proposto pelo autor de dominarmos a nós mesmos, educar a nossa vontade, dirigir conscientemente nossa inteligência e não sermos domesticados por nossos instintos e sentimentos. E para tanto, o autor vai invocar o conceito de psicologia de que quando dois elementos quaisquer estiverem frequentemente associados, um tem a tendência a despertar o outro. Na prática, isso significa que se agirmos de tal modo, passaremos a sentir daquele modo. Conforme foram também os ensinamentos de Inácio de Loyola e de Pascal, que diziam que atos externos de fé colocam a alma no estado afetivo correspondente. E nas palavras do autor, a atitude corresponde a uma emoção, sugere essa emoção. Ou seja, a atitude correspondente a uma emoção vai sugerir essa mesma emoção. E o autor vai considerar ainda que pessoas muito emotivas com a sensibilidade apurada e os sentimentos muito expressivos tendem a ter dificuldade para acessar o campo no cérebro dedicado à inteligência. Tendem a ser impulsivas, emotivas e pouco racionais. Isso porque no mundo das emoções a inteligência é apenas espectadora. Porém, Paiô vai ensinar a partir da página 73 a treinar a inteligência e a dominar os sentimentos emotivos. E ele vai chamar esse processo de a conquista de si mesmo. E Jules Paiô vai resgatar então o conceito da antiga filosofia de que há dois tipos de inteligência, o que gera o conhecimento intelectual e o que gera o conhecimento do coração. Este conceito também já foi visto e estudado na obra de Félix Bourdot, de 1898. O autor bem destaca que todo conhecimento é intelectual, porém o conhecimento do coração é assim definido para distinguir o tipo de conhecimento que é acompanhado de uma emoção. Quando isso ocorre, vai dizer o autor, os elementos intelectual e sensível se fundem e o sentimento, que é mais volumoso do que a ideia, empurra para segundo plano a própria ideia. Contudo, quando ideia e emoção se associam, toda vez que surgir aquela ideia ou lembrança dela, surgirá com ela a emoção que ligou-se a ela. A proposta de Julio Paiô é fazer esse tipo de conexão propositalmente, escolhendo que tipo de emoção ou sentimento queremos sentir com cada ideia. E para o autor isso significa a educação de si mesmo, educar a vontade, dominar a si próprio. E nesse caminho, segundo Julio Paiô, os maiores inimigos do autodomínio são a preguiça e a inécia. E toda vez, portanto, que vencemos estas duas inimigas, vamos ampliando nosso horizonte intelectual. E na página 87, ao falar da psicologia da vontade e como se estruturam os sentimentos e se associam às ideias, Julio Paiô vai citar um exemplo que muito bem se aplica a estes tempos de misandria velada, de falsas acusações de alienação parental e de toda espécie de articulações emocionais que configuram o sofrimento amoroso do homem. Dado tudo isso, os homens deveriam ser mais racionais em suas escolhas amorosas, porém, ocorre o exato contrário. Os homens tornam-se cegos e refém de suas emoções instintos quando escolhem suas parceiras. No exemplo que o autor vai citar, ele diz que quando o homem se deslumbra com uma mulher e se sente enlaçado emocionalmente por ela, pouco se importa com quaisquer informações que denunciam o caráter ou propósitos reais dessa mulher. Podem mostrar-lhe que ela tem um histórico ruim, um passado sujo, antecedentes amorosos péssimos, nada disso importa. O homem apaixonado irá ignorar todos os sinais que apontam um futuro ruim para aquela relação. E para cada um destes sinais, ele vai encontrar uma justificativa emotiva para continuar o envolvimento. Para o autor, isso significa o quanto somos conduzidos por emoções e sentimentos muito mais do que pela razão. E o autor chama isso de potenciais inimigas da razão. Todavia, na concepção do autor, isso ocorre principalmente porque já há em nosso interior a terra fértil na qual essas sementes de alienação emocional e de autoilusão podem germinar. Essa terra adubada e preparada é a nossa mente e foi arada e pronta para esse tipo de plantio ruim pela cultura moderna, a teveiros, os seriados, as novelas, os filmes e até mesmo os livros. Ou seja, cada elemento destes que ingerimos intelectualmente moldar o nosso estado afetivo a nos tornar propícios a absorver psicologicamente essas ilusões interiores. Por exemplo, quando alimentamos nosso imaginário com literatura pop sensual, com romances erotizados, com jogos de games, músicas ou séries que mostram um valor superestimado da mulher ou mostram as forças policiais agindo com desonestidade ou violência, etc. Toda essa propaganda repetida e reforçada continuamente deixam o inconsciente preparado para florescer estados sentimentais relacionados a elas. E ao encontrar determinada mulher que nos agrade fisicamente, para continuar no exemplo inicial, tendemos a projetar sobre ela toda essa carga emotiva que estava alojada em nosso interior. Ou seja, aquela mulher não será comparada com a realidade que os atos dela demonstram, mas com as imagens mentais que temos de um amor romântico de uma mulher idealizada. A própria realidade será adormecida em favor daquele conteúdo mental que injetamos durante anos sobre uma mulher bela, honrada e fiel, mesmo que os fatos pregressos dessa mulher mostrem exatamente o contrário. O mesmo se aplica ao trato que damos à polícia, para citar outro exemplo. De tanto escutar racionais MCs, facção central, outros grupos de rappers ou filmes e seriados que exaltam o lado negro das forças de segurança, alimentamos uma imagem interior totalmente negativa em relação a todo tipo de pessoa que exerça uma profissão que use farda, sejam bombeiros, vigilantes, polícia em geral. Como no caso ocorrido em outubro de 2019, na estação de metrô da CPTM de São Paulo, em que sete seguranças foram acusados por um jovem de 16 anos de tê-lo torturado após este tentar pular a catraca da estação sem pagar. No caso, ao transmitir a notícia, jornalistas, comentaristas e apresentadores de rádio e TV em momento algum colocaram em dúvida a palavra do jovem delinquente. Simplesmente vociferaram contra os seguranças denegrindos e pedindo justiça e a demissão deles, mesmo que ainda nem tivessem qualquer imagem ou fato comprovado de que estavam sendo acusados. Tudo que se tinha era a palavra de um jovem já com antecedentes e em flagrante delito. Isso ocorre porque no imaginário popular reside uma terra fértil adubada por anos de doutrinação psicológica contra tudo que diz respeito à ordem, à moral e à decência. E as forças de segurança são odiadas porque representam os agentes da ordem e guardiões da disciplina, da ética e da nacionalidade. Embora cada vez mais, e graças ao positivismo contiano, as forças armadas são cada vez mais progressistas e menos aquilo que lhes parece superior, ou seja, a disciplina. No geral, o ódio que as pessoas sentem pelas forças de segurança, neste exemplo, são um devaneio sentimental, como diz o autor, um inimigo que precisamos combater se queremos dominar a nós mesmos. No devaneio, vai afirmar o autor, Adomerce-se a atenção e os sentimentos dançam livremente na consciência, sem qualquer amparo da razão e da racionalidade. Mas na concepção do autor, não é possível impedir das emoções e sentimentos virem à tona ou existirem. Faz parte da nossa natureza. Portanto, a meta deve ser desenvolver e amplificar os afetos favoráveis a nossas tarefas. Em outra consideração, o autor vai dizer que, atrás de um sentimento, vem uma corrente enlouquecida de 20, 30 sentimentos diversos, transbordando milhares de sensações que assaltam os sentidos e arrastam pedras de tropeço para o nosso caminho. É uma invasão desordenada de impressões, a maioria delas falsas. E nesse ponto do livro, Júlio Payot vai fazer duas críticas às distrações da vida. E vai dizer que distrações culturais, como filmes, novelas, jogos, etc., são criados para preencher o tempo e a mente dos indivíduos e fazê-los evitar uma análise de si e de seus sentimentos. Quanto mais o sujeito acrescenta distrações em sua vida, menos tempo e disposição lhe sobra para refletir e meditar sobre si mesmo. E sobre isso o autor vai dizer. A maioria das pessoas são estrangeiras para si mesmas. Um joguete das circunstâncias, marionetes movidas por um conjunto de forças que o impede de viver uma vida própria. São como um pedaço de madeira jogado num rio. A maré leva-a para onde quer. E neste caso, a maré são suas emoções e sentimentos. E mais ainda, Payot vai dizer também. Todos esses erros acumulados pelas más inclinações do espírito formam uma denso anévoa que deforma a visão das coisas. E como sugestão para se libertar desse ciclo interior autodestrutivo, ele vai aconselhar o leitor a buscar desenvolver uma solidão meditativa. Que é tirar tempo para se refletir sobre as coisas, sobre uma leitura, por exemplo. E também rejeitar as sugestões do ambiente externo. TV, mídia, músicas sensuais, etc. Tudo que diminui o espírito ao invés de fortalecê-lo. E vale aqui a observação de que eu cito a questão da música como exemplo, embora o autor fale na cultura em geral. Porque a música, de modo mais evidente, mostra toda a decadência moral e intelectual da sociedade atual. O autor vai mencionar diversas vezes a questão da linguagem como interventora ou provocadora da fraqueza da vontade. E a meu ver, a música expõe esse tipo de linguagem e raciocínio danoso, fútil e anti-intelectual. Por exemplo, para efeito de ilustração disso, no corrente ano de 2019, há músicas que transcorrem nas rádios e shows pelo país que denotam a efemeridade, a infantilidade e a total falta de nexo ou valor cultural do povo brasileiro. Como, por exemplo, o afamado hit A Caneta Azul, que diz em sua letra Caneta Azul, Azul Caneta. Caneta Azul tá marcada com minhas letras. Ou então o hit de sucesso no Funk Pop, que diz Ou então outro grande sucesso brasileiro, que diz assim A garrafa precisa de copo, o copo precisa de mesa, a mesa precisa de mim e eu preciso de cerveja. Ou quem sabe algo mais poético, Namora, mas adora um proibido. Eu que sou culpado, eu que sou bandido, na madrugada um lancinho comigo. Além de chamar de loucuras da juventude, na página 110, Júlio Paiô ainda vai dizer que tal coisa faz um mal que impede o jovem de refletir e de ver a verdade. E na visão do autor, isso ocorre toda vez que as ideias que surgem em nossa mente não são confrontadas criticamente com nossa própria razão. Em vez disso, aceitamos essas ideias passivamente, sem refletir sobre o que estamos pensando e sentindo. Esta seria a meditação reflexiva, que o autor propõe neste capítulo como forma de combater as sugestões presentes na linguagem, como no exemplo que eu citei das músicas. Como essas citadas no exemplo, expostas na letra das músicas, nos diálogos entre personagens, nos filmes ou nas novelas. Nesta linguagem, na percepção do autor, carrega um grave tipo de influência que consagra e estimula tudo o que é vulgar e baixo. E por fim, Júlio Paiô vai concluir que a linguagem produz associações de ideias ou que elevam ou que rebaixam o próprio indivíduo. E Paiô vai explicitar o que ele chama de rebaixamento do indivíduo, na página 113. Ao dizer que a reflexão é o remédio contra as paixões, para fazer o jovem ver a si mesmo e analisar suas posições na vida, deixando-se de auto-enganar-se quanto ao que devem mais dedicar-se aos prazeres duráveis, ou aos passageiros. E para Paiô também, sacrificar os prazeres fáceis é a única maneira de se atingir a independência intelectual e educar a própria vontade. E isso consiste em abandonar a vaidade, nas palavras do autor, de encher os bairros, de beber com um ébrio, de voltar para casa de madrugada depois de uma farra, pois tudo isso vai contra aquilo que é elevado. Essa é a consideração do autor na página 113. Que o jovem entre em si mesmo, vai dizer o autor, e empreenda uma crítica penetrante de todos esses prazeres que não são senão fadigas e desgostos dissimulados por uma ilusão de vaidade. E uma colocação que melhor defune tudo isso está dito pelo autor na página 114, em que ele vai dizer que o domínio de si mesmo implica na reconquista do eu em face das mil sugestões do mundo exterior e na prevalência da inteligência sobre as potências cegas da sensibilidade. E a relação disso com a temática do livro é que ao alimentar as paixões e prazeres inferiores, o indivíduo se põe sob o império das emoções. E as emoções levam a sentimentos que levam a ações. E essas ações, por sua vez, não se pautarão na consciência, mas no próprio instinto. É o chamado nesta obra de impulso afetivo, cujo critério dessa ação é somente exteriorizar aquela emoção sentida. E da página 123 a 127, o autor vai detalhar o que é de fato a meditação refletiva e como fazê-la. E ao contrário do que se pode pensar, a concepção do autor sobre meditar ou refletir não significa ficar em silêncio contemplativo, criando imagens mentais sobre as coisas. Para o autor, meditar no sentido que se propõe neste livro é um modo objetivo de tornar o pensamento concreto, de atingir a lucidez intelectual, eliminar o ruído para depois agir. É o que vai dizer o autor. E ao falar sobre o segundo aspecto do domínio de si mesmo, que é a ação, Júlio Paiô vai afirmar que o tempo nunca falta para quem o sabe usar. Lamentar-se de não ter tempo para fazer algo é confessar-se um fraco e que tem, na verdade, horror ao esforço. E o autor também vai fazer observar que são exatamente aqueles que mais dedicam-se aos lazeres que se queixam de não ter tempo para estudar, para ler ou para se dedicar a coisas mais produtivas. Uma forma de vencer isso, segundo o autor, é fixar claramente o que fazer. Propor-se a uma determinada tarefa determinando-a com clareza e definição. Por exemplo, se pretende ler determinado livro, não pense no livro todo, nem fique olhando para ele e pensando quando irá conseguir terminá-lo, ou sua quantidade de páginas, nada disso. Ao deitar à noite, determine-se dizendo para si mesmo, amanhã, entre tal e tal hora, irei ler tal capítulo deste livro. E, se possível, marque as páginas que você irá ler no outro dia. Assim, sua meta ficará clara e sua mente preparar-se-á para aquela tarefa, uma vez que parece muito mais fácil de ser cumprida do que ficar observando todo o livro imaginando quando terá tempo e disposição para realizar a leitura. O mesmo serve para qualquer empreendimento. Se querer dedicar-se ao aprendizado de um instrumento musical, por exemplo, irá dizer a si mesmo, tal dia, tal hora, irei estudar tal assunto, escala pentatônica, harmonia funcional, etc. Se a meta for estudar para um concurso ou prova na faculdade, irá determinar tal horário, dia, irei estudar tal matéria e tal dia essa outra matéria, e assim por diante. Fazer com que tudo que façamos seja definitivo, vai dizer o autor, é uma economia de tempo e um modo de assegurar que seu desenvolvimento seja sólido, firme e contínuo. Na página 144, o autor vai considerar que a ação produtiva não é só um meio de ter uma tarefa ou empreendimento realizado, mas também uma forma de fazer evoluir o próprio espírito, pois aqueles que se entregam à preguiça e ao desalento e passam suas horas sem nada a fazer ou dedicados a prazeres apenas, frequentemente acaba tomando, sendo tomado por um vazio interior, e nesse vazio na alma começa a crescer ervas daninhas, isto é, ideias medíocres, invejas, ciúmes e ambições descabíveis. E por isso mesmo se vê tantas pessoas entregues aos sentimentos inferiores, é que não tomando ações conscientes para o auto aperfeiçoamento, acabam sendo levados aos desejos ruins e nocivos. Daí se vê tantos homens e mulheres maus, rancorosos, traumatizados, fofoqueiros, caluniosos, imorais, e toda sorte de más inclinações, é que não agindo para o bem, acabam sendo direcionados ao mal. A ordem da vida, vai dizer o autor, depende do quanto de energia que se dedica em direção ao que é bom e útil. A conquista de si mesmo depende do entusiasmo com que se aplica ao próprio desenvolvimento. E nessa busca de educar a vontade e dominar a si próprio, Júlio Paiô vai discorrer entre as páginas 173 até a página 210 do que ele chama de os inimigos a combater e vai destacar três deles. Um, o sentimentalismo e a sensualidade. Dois, as más amizades. Três, a preguiça. Quanto ao sentimentalismo, ele vai dizer que a paixão desperta a animalidade. É um impulso cujo, um impulso cego que obscurece a inteligência e rebaixa o ser humano a ações animalescas, desde a agressividade sem qualquer razão de ser até a liberação da sensualidade sem qualquer pudor ou respeito a si ou ao próximo. Na concepção do autor, o sentimentalismo e a sensualidade alimentam a preguiça, a falta de concentração, a baixa autoestima e a falta de objetivo e finalidade na vida. E nos jovens e adolescentes, segundo o autor, isso vai motivá-lo a fugir de si mesmo, evitar a autorreflexão fazendo preencher o seu tempo com saídas, a bares, bebidas, drogas, masturbação compulsória ou outros devaneios mentais para que não se sinta a solidão ou a tristeza interior. O seu vazio na alma. Muitos também vão a partir daí emular comportamentos que não são naturais seus. Mas sem conhecer a si mesmo e dominado pelo vazio na alma, ele se traveste de estereótipos como roqueiro, funkeiro, metaleiro, revolucionário ou qualquer outro personagem fabricado para fugir de si mesmo e imergí-lo no mundo da imaginação onde ele é tudo, menos ele mesmo. E sobre essa guerra interior do jovem, Julie Payot vai dizer Esse é um período decisivo na vida de toda pessoa. Se não for usado em ocupações honrosas, ele será consumido em prazeres vis e vergonhosos. É o momento da luta de Hércules entre o vício e a virtude e o caminho da virtude demanda esforço. O do vício, somente prazer. Mas com o tempo, este prazer do vício se mostra amargo. E o autor vai concluir dizendo Quanto mais tempo você passar no mundo dos vícios, mais se perderá nele até perder o contato com quem você é de verdade. E sobre o item 2, as más amizades, o autor vai dizer que são as más amizades que conduzem aos maus hábitos. E uma das características que de pior tem naqueles que se dizem amigos, mas não são, é o incrível hábito de nos desanimar dos nossos objetivos antes mesmo de tentarmos. São os pessimistas por fraqueza, vai dizer o autor. Estes têm o poder de nos deprimir com suas palavras, escorregadias e sutis, sempre supondo boas intenções e preocupação com o nosso bem-estar. Mas no fundo só querem nos ver acomodados e inertes como eles. Sobre eles, Paiô vai dizer que eles impedem nossas iniciativas e não nos deixam ter autonomia e nos arrastam para bebedeiras, bares e luxúrias. O conselho do autor então será afaste-se desse amigo, mude-se para um lugar afastado, se possível, onde eles não irão te visitar com tanta frequência. Limite seu contato com eles. Nosso convívio deve ser com pessoas que nos são superiores e não inferiores, moral e intelectualmente. Certas amizades, vai concluir o autor, só nos faz afrouxar os costumes e perder o verniz moral. Jamais ajudarão a temperar nossa inteligência e caráter e, por fim, nos fará viver prostrados no baixíssimo nível da consciência. E no item 3, o inimigo chamado preguiça, o autor vai dizer que a preguiça é a glorificação dos desocupados. Mas, além disso, ele vai dizer também que a preguiça é também um sinal de covardia. É uma isca que a mente cria para justificar o medo da pessoa de lutar e esforçar-se por algo, temendo não obter o resultado esperado. Nesse sentido, o comodismo preguiçoso é um ato simbólico para encobrir a falta de fé, de coragem e de determinação da pessoa. Mas a vontade é sugerida, vai dizer o autor. Se começarmos a agir independente do sentimento de medo, preguiça ou o que for, quando menos esperarmos, seremos inundados de uma capacidade de entusiasmo revigorante. E, por fim, vale dizer, só quem não faz nada tem tempo para remoer as contrariedades da vida. E assim encerra o livro A Educação da Vontade de Julie Payot.